Namorim de Portão Paris, lua de mel, a vovó no tricô Chacrinha, novela, o flusão do vovô Aquele tempo bom que já passou E o dia de Cindy foi Bom rapaz, direitinho Desse jeito não tem mais Bom rapaz, direitinho Desse jeito não tem mais O papai com cuidado Já quer saber sobre o meu ordenado Só pensar no futuro E eu que ando tão duro Não dou pra trás Entre o de dólar e tudo Pra ele o mundo anda muito mal Lá vem conselho, coisa e tal Bom rapaz, direitinho Desse jeito não tem mais Bom rapaz, direitinho E desse jeito não tem mais E desse jeito não tem mais Bom rapaz, direitinho E desse jeito não tem mais Bom rapaz, direitinho E desse jeito não tem mais Bom rapaz, direitinho E desse jeito não tem mais Música